Existe legislação sanitária específica para docerias? Essa Maravalli responde e essa é a dúvida da Natália. A nível federal, ou seja, uma legislação para o Brasil todo, não existe, tá? Nós vamos seguir de fato a RDC 216, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Então todas as adequações em relação às boas práticas, capacitação da equipe, documentações, mudanças de estrutura e de processos, nós vamos seguir o que a RDC 216 diz, tá? Você pode verificar aí com a vigilância sanitária da sua cidade se existem algumas exigências específicas para as docerias que você deve saber e deve seguir, tá? Como que eu faço para saber disso? Entre em contato então com a vigilância da sua cidade aí, tá? Por telefone, por e-mail, vai até o escritório deles e se informe para saber se para as docerias eles têm alguma exigência específica aí da sua cidade, tá? Mas a nível federal, a gente realmente não tem uma legislação específica para a doceria nós vamos seguir a RDC 216 mesmo, tá bom? Espero ter te ajudado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Se ficou com dúvida, deixa aqui embaixo desse vídeo e eu te espero no próximo Aira Vale Responde. Até lá!